Bom dia pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma poda nesse pé de manga pra gente já induzir ele para produzir, ele já está bastante esgalhado, já tem bastante ramos então a gente vai, já tem cerca de dois anos e meio, como ele é enxertado já está na hora exata de conduzir a poda dele pra fazer a parte dele frutificar, já que não precisa de mais ramos agora nós vamos fazer ele frutificar, então eu estou mostrando ele aqui pra vocês verem o antes e depois vou mostrar ele já podadozinho, induzindo ele já para a frutificação quero dizer a vocês que se for possível vão lá no canal Capri o Céu Rota do Pico, se inscreva né comente, compartilhe, aciona aí o sininho para todas as vezes que a gente enviar um vídeo a notificação chegar até vocês, aí daqui a pouco pessoal vou mostrar ele já feito a poda pois é pessoal, dando continuidade aí, vejam aí os ramos da poda, está aí no chão e aquele, aquela árvore que estava cheia de galhas, de ramos né, se tornou nisso aí ó, vejam ela foi podada no sentido de que ela vá frutificar né, então a gente, como vocês podem ver aí ó, ela foi podada acima do nó ó, o nó está aqui, ela foi podada acima do nó, se a gente tivesse podado aqui abaixo do nó está vendo, abaixo do nó, ela ia soltar mais ramos, como a gente podou acima do nozinho ela agora vai criar novos ramos aqui que já vai florar, se a gente podar abaixo do nó, ela cria novos ramos mas não poda aí, vejam aí como ficou ó, uma árvore bem podada né, uma poda profissional né eu vim fazer uma pequena capacitação aqui pra um amigo e dei uma explicação a ele aqui de 10 a 15 minutos e ele mesmo foi quem fez a poda ele não quer aparecer né, porque cada um tem sua forma de pensar ele não quer aparecer, mas vocês estão vendo aí né, como estava antes a planta cheia de ramos bastante ramos né, e muito ramo na parte central ou seja, como vocês podem ver aqui agora, vou dar um giro aqui pra vocês verem ela ficou no formato de uma taça vocês podem ver ó, ela ficou no formato de uma taça toda essa parte central, aqui, foi retirada pra que o sol penetre porque a planta é igualmente a nós seres humanos precisa da vitamina D e a vitamina D ela se encontra no sol né, e pra planta ter sol a gente precisa deixar a parte central sem nenhuma, nenhum ramo pra ele não usamos dos centrais não fazer sombra tá certo pessoal, vejam aí ó agora, quem quer né, coloca-se aqui uma tintazinha, tinta lá até mesmo de pintar parede, entendeu que aí fica, fica bem curadazinha isso aqui se não quiser passar, vocês podem ver aí, vou chegar mais próximo tá muito claro né, mas eu vou ver se eu consigo pegar aqui nessa vocês podem ver que ela soltou uma seiva aí ó, uma seiva branca e essa seiva vai curar essa parte que foi serrada aí né tá bom pessoal, vejam aí direitinho mais uma vez como ficou a planta né, ficou uma poda bem profissional né, induzida para a produção de frutos né pra ela florar e ficou uma planta muito bem feita a poda quem fez foi justamente a pessoa que eu fiz a capacitação aqui rapidinho e ele fez muito bem, tá bom pessoal quem puder, mais uma vez eu peço aí vá lá no canal Capil Serroto do Pico né, se inscreva, comente, compartilhe e acione o sininho aí pra todas as vezes que a gente enviar um vídeo a notificação chegar até vocês tenham todos aí um bom dia e fiquem todos com Deus